Eu achei que era PC que você estava chegando aqui. Eu achei que era PC. Pra abrir o boteco. Mas não sei não. Isso é uma... Deve andar com a samba já, tá? Meu Deus. Chegando em casa agora. E o dia eu estou sentindo sem tomar café. Sem tomar café uma hora dessa? Mas é claro. Mas está dando 11 horas. Só pelo sozinho dentro de casa. Você está doido? Não tem nada o que fazer. Não tem ninguém para fazer. Você está ralando em Catuji? Eu não. Está vindo de casa. Você está bestando, né? Está bestando. Você não vai abrir sim hoje não, moço. Já é dia de semana. O povo está tudo trabalhando. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Correu o balão, viu? Eu passei. Eu passei. Eu passei ele com carma. Eu tive que acelerar. Você não pisa no acelerador. Eu não passava não. E eu passei o quilometreado. Sai no lajeitinho. 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 Você vai bater e sair aqui. Diz. E vestir. Eu vou dar uma passeada. Eu vou dar uma passeada no asfalto. Vestidruza. Entrar no terra de chão. Entrar no terra de chão e no asfalto. Eu venho bonito. Se eu tivesse indo para Catuja. Eu olhava para Caraí. Eu tinha chegado em Caraí. Difícil. Subiu o moço da Perereca. Eu não duvido. Você ainda está voltando com essa bicicleta. A qualquer hora. Você está doido. Não aguenta não. Não aguenta não. Está doido. E nem para do Paraíso. Para do Paraíso é mais perto. Então onde você está indo bonito de jeito? Hã? Quando você está indo bonito de jeito? Atrás de mulher. Hoje eu levei a viagem. Eu levei a viagem. Silvio está indo. Eu levei a viagem. Você está no caso de mulher Silvio. Eu não estou de bosta nenhuma não. Eu não estou de porção. Vai para ver sua cara aí. Se você olhar para mim. O que? Está no caso de mulher. Cadê a mulher? Cadê a mulher que eu fui atrás? Eu fiquei e eu conheci mais ela ontem. Você trouxe ela? Eu não. Eu vi ela ontem. Eu nem sei. Não tem ninguém. Não tem ninguém não. Pode passar pelado ninguém. Até o Boteco percebe. Pode passar pelado. Pode passar pelado lá. E ninguém vê não. Pode passar pelado. O TPC estava fechado. Estava fechado. Estava fechado. Como é que ela anda de bicicleta vestida. Tantas brusas de frio moço. Que esse colorão. Como é que é? Tira essa blusa homem. Tira essa blusa. Eu sou treinado. Treinado. Estava suando. É que o pai estava fazendo frio. Tem que embarrar na garupa. Moça brusa. O braço. O braço. Isso é um braço? O Silvio. O Silvio. O Silvio agora vai tomar uma? Isso aqui é o lugar do café que eu estou tomando. O Silvio. O Silvio. O que o doutor Nascilene falou com você? O doutor. O dentista. A partir das 3 horas. Melhor não é? Porque eu estou aqui no café. Vou finalizar as coisinhas aqui, cair fora. Se puder hoje, melhor ainda. Mas nesse caso eu ia conseguir. Só ele não é? Da sua menina. Da menina não deu tempo ainda. Porque eu tenho que dar um acabamento. Não deu tempo que fazer o acabamento. Aí, pra me fazer um acabamento, tinha que ser... Você e você. Só você e eu. Só para a sua irmã. Não dá conta. É, isso aqui que eu tô mandando é um negócio de dentadura que eles querem pra ir lá buscar. Que dia. Hoje? Três horas. Vamos aproveitar e ir lá? Nós tá aqui. É, levar a Betta também, que a Betta também fez os dentes também de Betta. Vamos ir pra praísa? Vamos embora pra praísa agora? Buscar a dentadura pra você ficar com os dentes brancos aqui. É mesmo, e eu não tô comendo com petta também, e eu tô comendo aí em comida. Pois é. Por causa do que você arrampou. É, é. É que você vai trazer pra você dar uma treinada, pra você acostumar. Eu vou fazer uma primeira pra você dar uma treinada, depois você coloca de baixo. E eu de cima. Aí ele tá no tia flotona, né? Ele disse que vai vir daqui a pouco, até três horas ele tá lá. Ele chega e nós esperar ele. Vamos lá? Vamos, vamos. Eu já tô no trecho mesmo. Eu tô no trecho mesmo, e eu vou lá, e eu vou lá logo também. Você deixou isso? É, é, é. Você deixou isso? Eu não sei. Ah, vai, vai, vai tudo. Vai, ó. Vai todo mundo. Betta também, olha aqui, Betta aqui. Não, eu tenho que viajar pra cidade. Aí Betta aqui. Também eu tava querendo ir lá no Taflatone. Não, mas você é Pato Paraíso. É Pato Paraíso. Pato Paraíso. Pato Paraíso. Eu tenho que comprar uma moto pra me doivar. Ei, Silvo. Olha, Silvo, olha aqui, Betta aqui, ó. Tem que comprar uma moto. Aí também não tem que tá com os dentes. O homem tem que arrumar também, ele tá arrumando. Você vai colocar a ditadura, Betta? Eu vou. Ria aí, Betta, pra ela ver se não tem os dentes. E eu também. É, não tem nada mesmo. Não tem nada. Eu vou colocar a ditadura também, Betta. Vai? Eu também tenho. Eu arranquei meus dentes tudo. Pois é, Betta. É... 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 É pra lá também. É... É... É pra lá. Eu acho que é. É... É... É mesmo. Vamos ver com o povo aí pra ajudar. Nós... Nós... Vamos ver com ela primeiro se ela quer. Quando vamos fazer uma campanha aqui no meu canal. Pra cada um dá um pouquinho. Se eu colocar a ditadura, coloca também. É... Pra cada um dá um pouquinho pra ajudar a pôr a dentadura. É... 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 E como é que mordou? E como é que mordou? Ó, moça. Leve a Betta. Fica um dia lá, moça. É que não. A Betta tá dando muito trabalho. Leve ela. Mas sei. A Betta não sabe fazer comida, não. Não. Mas é por isso mesmo. Eu preciso fazer comida pra ela. Não. Mas eu não. Ela tem que fazer comida dela. Ela tem... Entendeu? Ela tem que fazer comida. Eu fui lá pra lá ver a casa. Roger. Mas... Mas ela não sabe fazer nada. Ela só fica sentada, moça. Ô, Betta. O que é que você faz? É nada. Nada. Você não conhece, não. Eu não. Quem dos... Pai. Diz que peça não conhece, não. Ela só fica sentada. Quer dizer, seu pai? Hã? Pai, foi pra rua hoje, Silvio. Tava aí. Foi pra rua? Foi pra rua hoje? É, eu tava aí. Foi hoje. É? É? É. Ô, dona minha, não gosta dessa cerveja aqui? Ih. É Coca-Cola. É colocar da Coca-Cola, então? Ah, dê na Coca-Cola então? Mas existe cerveja coca-cola? É. Dá-lhe uma Coca-Cola então? Dá uma Coca-Cola então? Ahaói. É da Coca-Cola. Dá-lhe uma Coca-Cola? Ih. Filhão. Vou l oldest. Aí é Coca-Cola. Ift. Ilha é Coca-Cola? Ai, ai. Dá-lhe cerveja. Velho é aquele co-cola lá, ó. A gente dá uma coca, uma cerveja, você quer coca ou o que você quer a cerveja? Você quer esse ou você quer esse? Qual que você quer? Qual que você quer? Beba uma coca, sim. Essa tem alca, essa não tem. Beba uma coca, sim, é mais saudável. Eu vou tomar a coca-cola. Isso, sim. E essa é o quê? Cerveja? É, toma... E o nome dessa cerveja? Não, não vai fazer para a varanda de cerveja aqui, não. Vai, beba, beba. É cerveja mesmo, não beba. É a cerveja coca-cola. Cerveja coca-cola foi, não. Vai, a minha outra. E a fábrica, a cerveja coca-cola. Oi, ó. Oi, ó, oi, ó. Não tem nem saber tampar o líquido. Papai, você quer sentar? Cadê esse ovo? Ei, neném. Ei. É o menino de ver com a gente. Aqui o cara... Aí o cara gosta, hein? E aí o cara gosta. E aí? Nossa senhora, o que é isso, Mari? Dedezinho. Dedezinho. O que é isso, Mari? Me dá. Obrigada. Ela não tomou mordeiroz, não, Silvio. Está com fome. Não, mãe. Está com fome. Tomou mordeiroz, não? Não. Não, Silvio. Não, Silvio. Não, não. Celular, mamãe. Celular, não. Olha o Silvio aí, não sei. Eu estou olhando. Pergunta para ele se não está joia. Está joia, Silvio? Está joia. É joia, neném. É joia. Fala assim, Mari. É joia, neném. Bilu, teteia. Fala assim, bilu, teteia. Fala, bilu, teteia. Bilu, teteia é para você. Bilu, teteia, neném. Teteia, estou indo embora, neném. Teteia, teteia, estou indo embora, teteia. Não, neném. É isso aí.